A escritora e colunista patobranquense, Rosemary de Ross, recebeu durante a sessão da Câmara Municipal poção de aplausos do Presidente do Legislativo, vereador Osmar para o Sobrinho. A homenagem, subscrita por todos os demais vereadores, é um reconhecimento da Câmara ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos pela escritora. A homenageada já escreveu um terceiro livro, que foi aprovado pela sua editora e em breve será lançado no mercado nacional. Rosemary também é colunista em seus textos, que aborda diversos temas, circula por diversos meios de comunicação. Da revista Paróquias e Casas Religiosas de São Paulo, que é distribuída nas paróquias de todo o país. Rosemary acredita que sua missão é evangelizar pela linguagem escrita e preocupada com os problemas cotidianos do ser humano. Ela acredita que os ensinamentos de Jesus podem transformar o sofrimento em oportunidades de crescimento. Através de suas mensagens, procura ajudar as pessoas a reencontrarem a esperança, a paz e o amor. Suas mensagens tocam o coração de muitas pessoas em todo o Brasil, conforme relatam os e-mails por elas recebidos. Dessa forma, a Câmara Unespa de Pato Branco reconhece e aplauda o trabalho desenvolvido ao longo dos anos por essa conceituada escritora. Osmar Brown, Presidente. Obrigado, Sr. Secretário. Nesse momento, eu passo a presidência ao Vice-Presidente. Eu assumo a presidência. Convido o vereador Zomar Brown, que é proponente dessa moção de aplausos, que se faça à frente da nossa bancada. Também convido a Rosemary de Ross, para que também venha adiante na frente da bancada, para receber das mãos do vereador proponente a moção de aplausos. Passo a moção de aplausos às mãos do vereador, para que ela faça a entrega oficial à nossa homenageada à noite. O vereador Zomar Brown pediu para que a família também viesse nesse momento, para que faça a fotografia. e demais membros familiares e colegas que estão aqui acompanhando a Rosemary. Eu quero agradecer a sua homenagem, principalmente ao vereador Zomar Brown. E eu fico muito feliz de poder divulgar o nome de Pato Branco com o meu trabalho. Muito obrigada.